Me chamo Maria de Fátima do Bonfim Teixeira, faço parte da Sociarte, trabalho com macrame. É uma arte milenar que ressurgiu agora, nesses últimos tempos, com toda a força, com todo o mundo. E trabalhamos unicamente com as mãos e os fios de todas as espessuras e cores. Nós fabricamos peças de inúmeras peças, como barras de toalha, bolsas, chaveiros, colares, suportes de planta, cortinas, roupas. Também se faz com macrame. E todas as peças você pode confeccionar em macrame. Faço parte da Sociarte e temos uma loja onde são vendidos os produtos, situado na rua Dom José Pereira Alves, em frente à Açura, em São José do Egito. E devido à pandemia, as vendas ficaram fracas. E então surgiu a ajuda do governo federal, através da lei Aldeban, que veio para ajudar os artesãos. Devido ao isolamento e à pandemia, não podiam se juntar, não podia ser aberto o comércio. E veio essa ajuda para todos os artesãos. Aqui tem algumas peças que já foram confeccionadas por mim. E agora eu vou fazer uma pequena demonstração, como se trabalha com macrame. Você tem vários modos de trabalhar. Se as peças forem pequenas, você pode trabalhar em cima de almofadas, em cima de pranchetas. E quando as peças são maiores, é necessário que você trabalhe com um suporte maior. Um gancho para pendurar, uma mesa e outras coisas. Então, aqui a gente trabalha exclusivamente com as mãos, dando nós. E eles vão se formando. E é uma técnica muito boa de se fazer. Todas as pessoas têm condições de aprender macrame. Velhas e crianças. E é muito bom para a mente, para trabalhar nossa mente. Só através de nós, fazemos todas as peças. Tudo que você possa imaginar, pode ser confeccionado com macrame. E hoje, em todo mundo, o macrame está em alta. É um trabalho muito gratificante, porque ativa nossa mente, deixa a gente mais calmo, mais concentrado. E são belíssimas as peças. Aqui eu estou fazendo um bico, uma toalha de lavabo. Mas, pode ser feito também em conjunto de toalhas de banho, como tem ali. Toalhas de mesa, sim, também almofadas. Ficam belíssimas. Muito bonitas almofadas. Pode-se trabalhar com cordão grossos e finos, com fios de malha. Todo tipo de linha que você imaginar, você pode usar no macrame. Cordas, barbantes. E hoje, é uma aceitação muito grande. Por a diversidade de peças que pudemos produzir. O que quiseres? Leva o que é pra cá. É uma pequena demonstração, mas dá pra entender como é feito com o macrame. Bom, gente, isso aqui é meu trabalho. Gosto muito, me sinto muito bem fazendo macrame. E como eu disse que era uma pequena demonstração, espero que vocês tenham entendido. E como já tem outras peças confeccionadas, estou agradecendo aqui pela oportunidade de poder demonstrar esse meu trabalho. Muito obrigada e até logo. Tchau. Tchau.